Será lançado em quadrinhos a origem oficial de Despera, a nova vilã de Mestres do Universo. Fica até o final desse vídeo para não perder nenhum detalhe! Em agosto de 2023, a Marvel renovou a marca registrada de Despera, então esperávamos algo relacionado a Despera em um futuro próximo. A série de quadrinhos Dark Horse, The Masters of the Universe Revolution, irá se aprofundar na questão. Quem é Despera? Fala Nerds Geeks e Freaks! Aqui é Cadu! A Dark Horse Comics vai lançar uma prequel de origem de Despera, a misteriosa personagem que aparece no final de Mestres do Universo Revolution. Bora conferir os detalhes? Mas antes de tudo, não se esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo. Com isso você não perde nenhum vídeo da NGF, nenhum react, nenhum gameplay, nenhuma live, enfim. A NGF Sem Limite está recheada de conteúdo feito especialmente pra você. Pronto? Então, bora! A Matel anunciou em sua página no Instagram, abre aspas, O Mal Encontra o Mal em Dark Horse Comics e na mais nova série de quadrinhos prequel de Masters of the Universe Revolution, fecha aspas. Fica até o final desse vídeo que eu vou te contar a data de lançamento dessa publicação. E se você quiser saber mais sobre Despera, essa nova inimiga que vai atormentar a vida do esqueleto e do He-Man na próxima temporada, confira no card que está aparecendo o vídeo que falo tudo sobre ela. Em agosto de 2023, a Marvel renovou a marca registrada de Despera, então esperávamos algo relacionado a Despera em um futuro próximo. A série de quadrinhos Dark Horse, The Masters of the Universe Revolution, irá se aprofundar na questão, quem é Despera? Vendo bem essa capa, será que vão mudar a origem dos quadrinhos da DC Comics? A Matel renovou a marca Despera, mas não xirra, então acho que devemos ficar preocupados. Vamos lembrar que o esqueleto já teve sua origem revelada nas prequels da Dark Horse Comics. Ele era um demônio de outra dimensão, escravo no reino de Apólios. Todos os escravos tinham a sua aparência, ou seja, a cara de caveira. Após uma rebelião, seu povo se liberta e ele é tratado como herói. A cidade prosperou e esqueleto teve até uma filha. Seus escravizadores tomaram a liderança de novo e mataram sua esposa e sua filha. Esqueleto novamente se torna escravo, até que chega a Rordak e promete trazer sua filha e esposa de volta em troca de obediência e o treina como aprendiz. Esqueleto usa a cabeça de um dos seus escravizadores como cajado e fica mais poderoso. E eles dominam o reino de Apólios de novo. Mas Rordak só cumpre metade do trato e só traz a filha do esqueleto de volta. Mas infelizmente ele não podia ficar com ela. Rordak parte com o esqueleto em inúmeras conquistas, até que ele percebe que jamais teria seu pedido realizado e o abandona, partindo para a Eternia sozinho. Você pode adquirir esse quadrinho na Amazon no nosso link exclusivo. Confira no comentário fixado e descrição desse vídeo. Se você quiser a leitura aqui na NGF Sem Limites dessa prequel de Mestres do Universo à Revelação, comenta aqui nos comentários. Seu feedback é muito importante. Eu sou realmente você. Você não é um demônio interdimensional. Você de fato é Keldor, filho de Miro, o primogênito cujo trono de Eternia lhe foi negado. Rordak o enganou. Ele o fez acreditar que uma mentira é a verdade, e que a verdade é uma mentira. Na nova temporada de Mestres do Universo Revolution, temos a história de Keldor de volta, e nada do quadrinho da Dark Horse é mencionado. Ou seja, você que comprou essa prequel da Dark Horse, e acreditou nessa história do esqueleto? Ah, se fudeu! Como prometi, em 15 de maio de 2024, será lançado um prequel com as respostas sobre a personagem Despera. E aí, o que você acha? Vamos mudar a origem estabelecida de Despera das histórias em quadrinhos da DC Comics? E se mudarem, será canônico para uma terceira temporada da animação da Netflix? Comenta! Você pode conferir a origem de Despera dos quadrinhos da DC Comics toda segunda-feira aqui na NGF Sem Limites, onde faça a narração completa do quadrinho de 2013. E claro, lá fora é Despera, com toda a sua armada atacando os Eternos e o Palácio, e com sangue nos olhos. Se não houver rendição, haverá mortes. Adam e seus amigos correm e se preparam para a batalha. Todos os Mestres do Universo ainda estavam no Palácio, devido à cerimônia para a feiticeira. Adam os manda defender a cidade, e claro, vai para uma direção diferente, para se transformar. Confira aqui embaixo no comentário fixado e descrição desse vídeo. E como diria o He-Man, até mais tarde minha gente! E não esqueça, para assistir mais conteúdo sobre cultura pop, games e nostalgia, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho que é muito importante, e compartilhe os vídeos, e se puder, seja membro da NGF Sem Limites. Você é um dos nossos nerds, geeks e freaks. É você que dá nome ao canal, e faz parte dessa história. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho